Moleque, do nada um Dimasão, mano, é mó de mão 3 mil, bora Vai ficar muito pesado, pô Valeu, Adriano Pereira, é nóis, hein, moleque Vai naquele da casa que dá 21 Quer que eu jogue o Blackjack, chá? Perdemos um 4 Rara pra pagar, não, esse aí, tá com cara de pagar, não Perdemos, chat, falimos Tá bom, roxinho, verde, amarelo, não Caralho, não pegou nada ainda, você não pegou um multiplicador Eita desgraça, cadê a mão? Caindo do céu, forte Aquela mãozona do sovacão grandão Viado, não vai botar a mão pra cima, viado É muito desgraçado, olha isso, chat, olha isso Botou Vê esses dois, não, era mais, porra Nossa, mano Mais uma mão, mais uma mão Viado, eu nunca vi isso na minha vida Por tua mão, tá bom, tá bom Pelo menos deu um dinheiro aí Deu mil reais só, velho Nunca vi isso na minha vida, mano Se tivesse aqui um vezes cem Duvido que faz isso tudo Boa, vai dar mais um dinheirinho aí Ó Tá bom, mais mil reais Deu A gente comprou o bônus de quanto? O fumo tá grande? Roxinho Ah, uma vez esses treze aí dava um dinheiro lá, hein Cadê que vai fazer aquilo tudo agora? Ó Uma mãozinha aí, ajuda, hein, chat Uma mãozinha aqui, dá um dinheiro, hein Ah, era Boa, boa Estoura mais coisa, mais coisa Tá bom, tá bom, tá bom Três mil e trezentos Eu comprei bônus de quanto aqui Três mil Saímos no lucro, hein Mano, esse aqui Ele é Bom e ruim ao mesmo tempo, velho Não dá pra entender esse flute de drago Vou botar pra jogar Vamos ver Vamos ver se ele vai tá bom ou ruim hoje Zerou o gráfico Tem que vir três dragões ou três moedas pra ele pagar Blim Tá perdendo quinhentos de quanto É três dragões ou três moedas ele dá o bônus, tá ligado? Eu prefiro o bônus da moeda, quando dá três moedas O do dragão É legalzinho, mas o da três moedas é muito bom E às vezes ele dá Deixa eu ver Teu é moeda, ó Teu da moeda Dois mil e duzentos de prejuízo Vamos ver aqui, ó Já começamos com mil Vamos ver Boa Já estamos com dois mil Se der mais uma moeda, já paga o prejuízo Que a gente tomou Caiu um diamante de quinze mil Chate Caiu um diamante de quinze mil no bagulho, mané Eu nunca sabia nem que tinha Moleque Olha isso, chate Moleque Ganhamos dezoito mil do nada Muito bom Para, 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 para tudo Moleque Do nada um dimazão, mané Mó de mão Que doideira, mané Que da hora, velho I've been flying from town to town From London to Simon I've been already Tomei um terrível